Gravando! E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Thiago Miyamura, sou dançarino profissional aqui de São Paulo. E o vídeo de hoje é algo rápido, é mais uma mensagem motivacional pra falar pra vocês, porque eu também recebo muito desses questionamentos, dessas reflexões, né, que vocês viram aí no título, que é tipo, eu acho que eu não estou evoluindo, eu treino, treino e não estou evoluindo. Eu estudo e estou fazendo aulas, mas não estou evoluindo. Então, eu tenho uma reflexão comigo que eu levo pra mim, funciona, não é a única verdadeira, não é a correta, não é a dona da verdade, é uma opinião que eu tenho, pensando e, tipo, estudando todo esse tempo, refletindo comigo, assistindo vários documentários e tals. Cheguei a essa conclusão, com base no quê? Nos meus pensamentos, não tem nenhuma base científica nem nada, foi tipo assim, percepção, e na minha cabeça faz muito sentido, tá? Pode ser que eu esteja falando uma grande merda? Talvez. Pode ser que isso sirva muito também, tá? Porque aí funciona pra mim, eu vejo que funciona pras pessoas, e, tipo, nos meus projetos, com as minhas aulas, com meus alunos, eu percebo muito essa questão, que aí eu vou falar pra vocês agora, né? A gente, às vezes, treina, estuda, tudo mais, e acaba que, em determinado tempo, a gente fala, mano, não estou mais evoluindo. Achei que eu estava evoluindo, senti minha evolução, mas agora não estou mais. O que eu penso dentro desse cenário, desse processo que acontece com todo mundo? Vamos pensar em duas coisas, ó. Mente, sua mente, tá? Sua mente. E corpo, o corpo físico, tá? Nosso corpo e a nossa mente. Vamos pensar nesses dois fatores juntos. O que acontece? Na ordem das coisas do nosso corpo, o que acontece? A gente observa, isso entra no nosso cérebro, e isso vai para o nosso corpo. Então, o que acontece? A nossa mente sempre está um pouquinho à frente do nosso corpo, né? Porque, para eu mexer esse braço aqui, minha mente, primeiro, deu o comando para eu mexer esse braço. E isso parece que é instantâneo. Mas, quando a gente fala de conhecimento, absorver estudos, conteúdos, treinos, até matéria de escola, demora um tempo. A gente tem que praticar. E aí, a gente entra nesse assunto. Que, qual que é a minha visão, meu pensamento? A nossa mente, ela sempre vai estar um pouco à frente do nosso corpo. Sempre. Quando a gente começa alguma coisa nova, e estamos iniciando em alguma coisa, isso aqui não é tão distante. A mente não é tão distante do corpo. Porque as duas coisas ainda não tem muita informação sobre aquilo. Então, tipo, vamos supor que está um pouquinho acima. Nossa mente, nosso corpo. Nossa mente está um pouquinho acima. E aí, o que acontece? Por que estão assim? Só para, né, deixar claro, não ficar nenhuma dúvida. Por que você não teve nenhuma informação sobre aquilo? Sobre algum conhecimento, estudo sobre aquilo que está iniciando. No caso aqui, falando sobre dança. Então, mente aqui, corpo aqui. O que acontece quando você começa a fazer aulas, a estudar? Você começa a absorver informações. Você começa a entender mais sobre aquilo. Você começa a praticar mais. Você começa a ter mais referências. E aí, você começa a entender mais sobre aquilo. E aí, você entende aonde? Na teoria, né? Aí, sua mente faz o quê? É uma evoluída. E aí, existe um processo, por quê? Para o seu corpo evoluir. Você não aprende a dar mortal, tipo... Ah, mortal faz assim? Ah, deu mortal. Não. Você tem que praticar. Existem os fundamentos, a técnica, né? O preparamento. Então, você entende rápido o que tem que fazer. Tipo, ah, tem que pular, tem que... Tipo, no mortal. Tem que pular, braço de cara, tem que engrupar, né? O joelho no peito. E aí, você vira. Na cabeça, eu entendi. Agora, meu corpo, entendeu? Não, vai demorar o quê? Um tempo para entender. Para eu praticar os primeiros fundamentos, os primeiros... As primeiras técnicas. E praticando para o meu corpo acostumando. Às vezes, meu corpo não tem condicionamento para isso. Eu vou ter que ter um condicionamento físico para isso. Para isso, eu vou ter que, né? Preparar meu corpo. Então, é aí que acontece. A nossa cabeça, a nossa mente evolui rápido. O nosso corpo já demora um tempinho. E aí, o que acontece? Estou olhando aqui para a tela porque tem pouca bateria. Então, tem que gravar esse vídeo rápido. Então, a nossa mente evolui rápido. E o nosso corpo vai devagarzinho. Só que a nossa mente não para de obter informação. A partir de quando você começa a fazer aula, estudar, treinar, praticar. Vendo vídeo toda hora. Você vai fazendo muitas aulas em um dia. Você vai procurando mais informações. Vai pesquisando mais. Sua mente não para, mano. Sua mente vai só crescendo. E seu corpo, às vezes, ainda está lá no primeiro estágio. Está lá, tipo, ainda. Calma, tem que pular. Tem que andar para a direita. Tem que andar para a esquerda. Então, a nossa mente, ela aprende muito mais rápido do que o nosso corpo. Até aí, deu para entender? Acredito que sim. Aí, o que acontece? Vamos lá no processo. Comecei, estou aqui no zero. Comecei hoje na aula de dança. Comecei a fazer aula. Minha mente já entendeu um pouquinho mais sobre dança. Meu corpo, bem pouquinho. Porque estamos começando hoje. Próxima aula, minha mente já entendeu um pouquinho mais. Meu corpo, pouquinho. Próxima aula, minha mente já viu mais coisa. Meu corpo, pouquinho. Então, o que acontece? A gente vai ficar nesse pega-pega, assim, onde corpo evolui, mente evolui. Corpo evolui, mente evolui. Pode ser vice-versa também. Sua mente evolui, depois seu corpo. Que é o que eu mais acredito, né? Primeiro sua mente, depois seu corpo. Mente, corpo. E aí, o que acontece? Quando a gente entra nessas crises, isso ao meu ver, tá? Quando a gente entra nessas crises de pare de evoluir, não estou evoluindo, estou estagnado. Quando acontece isso aqui, ó. Quando sua mente evolui. Por quê? Sua mente está avisando já umas coisas lá na frente, ó. Só que seu corpo ainda está no primeiro estágio. Só que naquelas primeiras aulas, você estava, tipo, mano, muita coisa, informação, meu corpo está respondendo e tal. Só que conforme você vai fazendo mais aulas, estudando mais, frequentando mais, pesquisando mais, sua cabeça vai abrindo, vai entendendo muita coisa, vai tendo muita informação. E o seu corpo ainda está devagarzinho. E aí, quando dá essa distância, entra a crise. Reflexão. Ah, será que estou evoluindo? Estou estagnado? Não sei o quê. Começa a se comparar. Só que aí, você tem que fazer o quê? Botar em prática no seu corpo. Para ele responder o que você está pensando. A sua mente. E aí, ele começa a evoluir. Aí você começa, tá, estou evoluindo e tal. Só que aí, quando o seu corpo está evoluindo, você já está pensando assim, ó. Lá na frente. E aí, o que acontece? Crise de novo. Reflexão de novo. Nossa, não estou evoluindo. Não sei o quê. Por quê? Sua mente já está dizendo outra coisa, enquanto seu corpo ainda está lá atrás. E aí, para mim, é um ciclo que nunca vai se acabar. Sempre vai estar assim. Por isso, a gente é um ser humano que sempre está em constante evolução. Que a gente capta muita informação e o corpo demora um tempo para responder. É normal. Então, quando as pessoas falam assim, ó. Quando as pessoas que eu sei que treinam, estudam, fazem aula e me falam, tipo, ah, eu não estou evoluindo, não sei o quê. Eu falo assim, ó. Você está. Só que sua mente está mais rápida. Agora você precisa passar para o corpo. Tem a opção de você, ah, eu não estou evoluindo. De você realmente estar treinando errado. Ou você não está estudando e está se sabotando. Existe essa opção também. Não vamos idealizar só uma ideia. Não. Existe a possibilidade de você estar treinando errado. Existe a possibilidade de você estar tendo um direcionamento errado. De você estar achando que está treinando o suficiente, mas ainda é pouco. Existe essa possibilidade, mas a possibilidade de quem estuda, está frequente, está constante, está com a disciplina, está ali, ó. Fazendo aula, a minha visão é essa. A mente evolui, depois o corpo. A mente evolui, depois o corpo. Quando a mente evolui, você entra em crise. Crise pode ser forte ou pode ser fraca. Depende da pessoa, depende do processo. Se é uma coisa que você viu, mano, criou muita distância, você vai estar numa crise, tipo, mano, é impossível, eu não consigo e tal. Mas, eu tenho certeza, se você tiver constância, pegar para estudar para valer, seu corpo vai entender aquilo. É tempo. Quanto? Quanto tempo? Não sei. Depende do seu processo, depende do seu processo de aprendizagem, de absorção. Mas, se você tem essa constância, esse estudo contínuo, frequente, regular, você está evoluindo. Só tem que passar o quê? Para o seu corpo, para ele acompanhar a sua mente. Então, essa mensagem que eu queria passar para vocês, porque eu recebo muitas mensagens também perguntando sobre isso. Não estou evoluindo, sinto que eu estagnei. Ixi, a luz atrás lá apagou. Enfim, vai só com o vídeo aqui, ó. Meio escuridão aqui, ó. Meu terror. Mas, enfim, só para a gente finalizar o vídeo, essa mensagem que eu queria passar para vocês, não se bitone, tipo, ah, não estou evoluindo. Não fica nesse buraco, não fica olhando para ele, tipo, não está evoluindo. Vamos estudar. Continue estudando, continue praticando, disciplina, segue sua rotina de treino e tal. Se mantém a constância, porque uma hora seu corpo vai começar a responder e aí você vai evoluir. Quando ele evoluir, mano, aí já era. Só que aí sua mente já vai estar lá na frente e vai ficar nesse ciclo. Vai, 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 vai. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês. E, muito obrigado. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho. E é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Disciplina, positividade. Olhem para frente. Sempre evoluindo, né? Nunca olhem para o buraco. Mente vazia é a oficina do diabo. Então, ó, para frente, para frente, tá? Evolução sempre. Disciplina, prática, treino, estudo, sem parar. Porque só assim a gente vai conseguir almejar o que a gente quer. Então, muito obrigado. Um beijão para vocês. Deixa um like aí no coach Thiago Minamura. Mentira, não é coach não, tá? Só queria passar isso para vocês. E é isso. Beijão.